Vamos estudar sobre pesquisa por amostragem, Hyohon Chousa, tamanho da amostra e média da amostra. Como este exemplo do vídeo, ao extrair a amostra e buscar a média da amostra, é possível verificar que há uma diferença com a média da população. E mesmo que seja em uma mesma população, a média da amostra muda de acordo com a amostra que será extraída. Se aumentarmos a amostra extraída, há uma tendência de diminuir a variação da média da amostra. Por isso, quanto maior o tamanho da amostra, é possível usar a média da amostra para estimar mais precisamente a média da população. Então, vamos fazer o exercício. Quer-se estimar a média da população extraindo-se amostras de uma população? Dentre as amostras abaixo, quais são as que têm maior possibilidade de calcular a média da amostra mais próxima à média da população? Aperte o botão Pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão Reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. A resposta é 3, pois é para escolher o que tem tamanho da amostra maior, como o da imagem. Por último, vamos recapitular esta aula. Como este exemplo do vídeo, ao extrair a amostra e buscar a média da amostra, é possível verificar que há uma diferença com a média da população. E mesmo que seja em uma mesma população, a média da amostra muda de acordo com a amostra que será extraída. Se aumentarmos a amostra extraída, há uma tendência de diminuir a variação da média da amostra. Por isso, quanto maior o tamanho da amostra, é possível usar a média da amostra para estimar mais precisamente a média da população. Terminamos aqui o estudo de hoje. Trialmos anglo. Trialmos Obrigado.